Eu fui para Chicago, fiquei por uma semana. Basicamente, surgiu um treinamento específico de recursos humanos, avaliação de desempenho, implantação de sistema. E, na época, acho que um ponto importante é que não tinha duas pessoas na área e a pessoa que tinha mais tempo na empresa, 15 anos, ela não tinha um segundo de idioma e também não se sentia confortável com esse segundo de idioma. Então, foi quando foi sugerido para que eu participasse desse treinamento. Pessoal foi um desafio, porque eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, Chicago, então o sotaque é diferente, a agilidade na língua é diferente, então foi um desafio. E, profissionalmente, ter contato com outros países, porque a gente tinha México no meio, a gente tinha Inglaterra no meio, todos falando inglês. Então, profissionalmente também conhecer e aprimorar o idioma. Acho que o primeiro ponto é não esperar para ter um segundo idioma. correr atrás e a primeira oportunidade que você tiver é fazer um segundo idioma.